Todo mundo curtindo o programa, Renato. E a Polícia Civil fez uma operação pesada. Essa foi top, viu? 12 pessoas presas e um monte de carro de luxo apreendidos lá em Muriaé, na zona da mata, Renato. Isso mesmo, teve até o helicóptero carcarado à Polícia Civil. A casa caiu entre os presos, meu amigo, que é até policial. Ah, não. Brinca não, Renato. Tinha polícia no meio? É, sempre tem... De vez em quando tem um traitor, né? Mas isso aí, ó, a casa caiu sem dó nem pesado. Vamos conferir a reportagem direto de Muriaé. A casa caiu e a Laís Possani mostra os detalhes. Tinha até policial no meio. Me conta aí, Laís. Foram quatro dias de operação. A ação teve o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e 17 de busca domiciliar. Entre os presos, um policial militar de Muriaé e um gerente de banco. De acordo com a Polícia Civil, o policial preso facilitava a ação dos traficantes, passando informações sobre operações policiais e encobrindo crimes. O gerente da agência bancária ajudava os criminosos a lavarem o dinheiro que vinha do tráfico. A gente verificou que um dos líderes teria adquirido uma chácara. Ele adquiriu por um valor menor e estava revendendo ela agora por um valor de um milhão de reais, porque ele tinha feito obras. Verificamos também que nessas obras, as pessoas ligadas a ele, ligadas ao Banco do Brasil, aqui de Muriaé, auxiliavam ele tanto nesse trânsito com relação à situação bancária, como na reforma, o que fez. E, posteriormente, ele identificou em uma padaria, que ela era desse líder. Ele se associou a essa pessoa vinculada ao Banco do Brasil, provavelmente pela expertise financeira, só que ele abriu a padaria no nome dele e ele fazia o depósito referente ao trago de drogas na conta da padaria e esse dinheiro entrava na padaria como se fosse lucro, retornando com patrimônio lixo para ele. A padaria está no nome do investigado, certo? E outro investigado vinculado ao Banco do Brasil entrou de sócio com ele, através da esposa. Foi sequestrado um imóvel avaliado em um milhão de reais, sete carros de luxo no valor de 340 mil reais, 79 mil reais, drogas, armas e balança de precisão. Para nós ficou muito claro a participação dos envolvidos nessa organização criminosa. Todos os materiais arrecadados hoje vão ser ainda analisados. Existem outras possíveis fases que podem vir a acontecer a partir do que a gente extrair de documentação. Olha, parabéns à polícia civil, carão armado. Uma das maiores operações dos últimos tempos, viu? Parabéns mesmo. Serviço padrão desarticulou uma quadrilha que movimentava muito o Dindim. Você viu só mansão, só casa top, só carro top. E Dindim até na geladeira, Tiago! Olha aí, Renato! Coideira! Atrás da mini pizza, bicho! Eu gosto da mini pizza! Essa geladeira aí tá boa, então preferiram o capilé ali ao invés da mini pizza. Eu gosto da mini pizza. Mas dinheiro sujo também quer distância. Renato, mas se eu te falar uma coisa, quando tem esse tipo de operação, me dói no coração ver um policial militar da ativa. Imagina a família dele. Ele é de Muriara, que no interior todo mundo conhece. Imagina a vergonha da família, sabe? A vergonha dos colegas, que não tem nada com isso, mas saber que no meio deles tinha um X9. Olha que tristeza! Jogaram dos dois lados. Quem joga dos dois lados, pra mim, é o famoso Judas, né? É um traidor, porque ele está traindo a sociedade e traindo também os irmãos de farda. Então, é uma minoria que tem que ser extirpada. Punição exemplar. Não podemos aturar, não podemos tolerar aquele que joga dos dois lados. Que usa a farda para cometer crimes e aí não, né? E eu tenho certeza que todos os policiais militares que estão assistindo agora concordam comigo.